Pizza traz muitas alegrias, além do sabor maravilhoso que a pizza tem, de acordo com o gosto de cada uma, é claro. No dia seguinte, ainda vira Tira o Alvo, a Caixinha, então é show de bola. A noite pizza, no dia seguinte, Tira o Alvo. A noite pizza, no outro dia Tira o Alvo. Vamos lá, e aqui uns 20 metros, 15, 18, não sei, mas é longe, hein? É longe, ó, através das plantas. Segura aqui, Melody. CBC standard, antigona, a massa de mira é só um parafuso. CBC standard, antigua, a massa de mira é só um parafus. cidadão americano usa até fuzil né 762 cidadão honesto brasileiro no máximo uma carabina de chubilho 5.5 olha o calibre agora vamos ver o estrago uau jungle está de volta eu gosto de muitos esportes basquete futebol artes marciais mas também gosto de praticar um tiro ao alvo e você qual o seu esporte que você gosta de fazer aí contar com o tempinho livre livre coloca aí nos comentários gostou aqui da nossa prática comenta aí eu gostaria de saber a sua opinião e se você não é inscrito no universo caipira vem fazer parte da nossa família e deixa o seu joinha